Considerando a proposição, sublinha. Repara que eu vou sempre sublinhando, isso não é à toa. Isso é o método dos 50, que só de ler e sublinhar, você já resolve 50% da questão. Vamos lá. Se Paulo não foi ao banco, então ele está sem dinheiro. Mas, Renato, ele não colocou o então ali. Galera, uma vez que o C apareceu na frente, o então está ali. Show de bola? A proposição considerada equivale à proposição. Galera, é uma proposição que ele falou que equivale. Se equivale, ele está dizendo que é equivalente. Equivalente é a parte de equivalências que está lá no seu edital. Tudo bem? E equivalências são duas que vocês têm que saber. A equivalência 1 e a equivalência 2. Tá legal? A equivalência 1, galera, ela não tem mudança de conectivo. A única coisa que você faz é nega tudo e inverte. É a única coisa que você se preocupa. A equivalência 2 tem troca de conectivo. Vai para o ou e você usa o Neymar. O que é isso? Nega da frente, muda para o ou e mantém a de trás. É isso. Tudo bem? Mas, Renato, qual das duas eu vou saber? Galera, no CESP, certo e errado é muito mais simples. Por quê? Aqui tem um centão. Ele falou equivale. Vocês já sabem que é um problema de equivalência. Ah, vou usar a 1 ou a 2. Olha para o que ele afirmou. Se Paulo não está sem dinheiro, então... Opa! Só pode ser equivalência 1. Acabou. Por que só pode ser equivalência 1? Porque não teve troca de centão, de conectivo. Então, pode ser equivalência 1. E como eu resolvo a equivalência 1? Vou colocar aqui a frase para você não errar. Se Paulo não foi ao banco... Ao banco... Então, ele está sem dinheiro. Então, ele está sem dinheiro. Tudo bem? E aí, como é que eu vou fazer na equivalência 1? Eu vou negar tudo e inverter. Ele está sem dinheiro. Vai vir para a frente como? Se Paulo... Não está sem dinheiro... Então, vou deixar só a tela aqui. Então, nega isso daqui. Opa, calma aí. Vou botar de vermelho também. Então, neguei tudo e inverti. Ele... Não foi ao banco, vai ficar... Foi ao banco. Lembrando que o ele tem que ficar atrás, tá? Então, como é que fica o correto? Se Paulo não está sem dinheiro, então ele foi ao banco. Vamos ver se está escrito isso. Se Paulo não está sem dinheiro, então... Ele foi ao banco. Certíssimo. Então, o nosso item está certo. Eu sempre falo que no CESP é muito mais simples para você ver se é equivalência 1 ou 2. Por quê? Porque está ali. Está na tua cara. Você já vê. Show de bola? Então, deixa isso muito bem anotado para você não errar. Não erra isso, porque é muito importante que você não erre.